Olá pessoal, Cris Silva aqui, seja bem-vindo ao canal Alta Performance Ciclismo, vamos falar de Vuelta. Viva la Vuelta! Começou a terceira e última grande volta de ciclismo de estrada de 2023 e começou um caos. Três etapas se passaram, bom, para quem acompanha nosso conteúdo, nosso dia a dia, sabe que nesse final de semana a gente teve em Campos do Jordão um training camp com nossos atletas, então eu não consegui trazer dia a dia as etapas, mas eu vou trazer aqui tudo o que rolou nessas três etapas, um compilado e ao final eu vou trazer para você um pouco da minha opinião do que tem por vir ainda de acordo com o que já aconteceu, tá bom? Desde já, você que já é inscrito aqui no nosso canal, convido você a deixar o like aqui no nosso vídeo, você sabe que a gente sempre se preocupa muito entregar qualidade para vocês e pode ter certeza que nesse vídeo não será diferente. Você que está assistindo esse vídeo e que ainda não é inscrito no nosso canal, considere aí ao final dele, porque não, se você gostar do que a gente trazer aqui para você, se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para que você seja notificado todas as vezes que a gente colocar aqui um conteúdo novo, tá bom? Vamos lá então, vamos começar a falar de Vuelta à Espanha 2023. A Vuelta à Espanha desse ano começou em Barcelona com um contra-relógios por equipes, num percurso de 14 quilômetros e 800 metros, largada em Barcelona, chega em Barcelona e já começou ali o caos. Um dia muito chuvoso, onde algumas equipes largaram e terminaram o seu contra-relógio, por mais rápido e curto que fosse, concluíram o seu contra-relógio já com a noite caindo, até porque o tempo de chuva também contribuiu para que escurecesse mais cedo do que a organização planejou. O que deixou alguns ciclistas bastante nervosos, irritados, o principal deles foi o Henkel Vanepoel, o belga, inclusive campeão mundial de contra-relógio desse ano lá em Glasgow, ele chegou muito, muito, desculpa aí o termo, mas imputecido com a organização, pelo que tinha acontecido, ele falou que não enxergava nada. Outros ciclistas também se pronunciaram, falaram que realmente o tempo estava muito extremo, a reivindicação do Henkel naquela situação era para que aquela etapa tivesse sido cancelada. Óbvio que aquilo ali prejudicou, todas as equipes largaram com chuva, algumas com mais chuva, outras com menos, só que a principal questão é que largaram e concluíram o seu contra-relógio à noite. Então realmente o Henkel chegou esbaforido, muito bravo ali e tal. Campeão da etapa, a equipe campeã da etapa foi a DSM, segunda colocada foi a Movistar, depois a terceira colocação VF Education, a Soldau Kickstep, que é a equipe do Henkel, talvez seja por isso que ele tenha ficado muito bravo, a gente sabe que o Henkel está ali para disputar a classificação geral. Eles chegaram na quarta colocação, tomando seis segundos apenas da DSM, na quinta colocação a FDJ, depois veio a Bahrein, a Astana, a Ineus, que é a equipe do Geron Thomas, concluiu na oitava colocação, e a Jumbo, que é a grande equipe da Vuelta, e a expectativa gira em torno dela, porque veio com força máxima, inclusive com Wingen, com Roglic, todo mundo alinhado na Vuelta, estão querendo fechar a tríplice-coroa em 2023, que é vencer as três principais voltas do ano. A Jumbo ficou apenas com a décima primeira colocação, 32 segundos atrás da primeira equipe, tomando aí já um prejuízo de 26 segundos, no caso, para o Henkel. Então, a primeira etapa realmente foi com bastante polêmicas e partiram, então, para a segunda etapa, que foi largada em Mataró, chegada em Barcelona, 181 quilômetros. Também uma etapa bastante polêmica, porque os dez últimos quilômetros tiveram que ser neutralizados por causa do asfalto, que era ruim, a pista não estava legal. Teve diretor de equipe falando que, durante toda a etapa, foi muito, muito ruim, foi também caótica. Então, os ciclistas se juntaram e tiveram um consenso de que os últimos dez quilômetros seriam neutralizados, que não estariam valendo nada. A organização acatou isso daí. Teve problema também, faltando 100 quilômetros para a meta, parece que alguns torcedores jogaram taxinhas no asfalto para que furasse o pneu dos ciclistas. Vários ciclistas tiveram problema nessa quilometragem da prova. Um deles foi o Guarantomas, que é um dos candidatos a vencer na classificação geral. E o principal, o mais cômico da segunda etapa foi você ver os comissários do CI junto aos torcedores que estavam em uma meta, pedindo para eles imagem do sprint, né, para ver quem tinha passado em primeiro lugar na meta. E o terceiro é uma educação verde? 66 é o segundo. 66 é o segundo. O terceiro é uma educação verde? O primeiro é 1 de수�oDP tem muita dúvida, certo? O segundo é o segundo, é 107. 107 é o terceiro. O terceiro. O grupama. Ah, o 나�man, o grupo assemble. 107... O quarto é 1 de temporal ou 98. Ide vezes Van den Such Gerim? É outro, Efendi. 94 é o primeiro. 94 é o 1. O primeiro é o primeiro que é 1007. E terceiro é o 3º? O primeiro é o terceiro. O segundo é o 4º, o segundo é o 7." O quarto é o Rolotto. Quem era o do Grupama? Ele, 66. É Andréas Krohn, Grégoire e Marcin Van Der Perth. A semana publicitária não tirava publicidade. 607. Ok, perfeito. 1007 e 98 quartos. Manda meu vídeo. Coisa de rachão isso, né pessoal? Acho que nem rachão aqui no Brasil acontecem essas coisas. Corrida de bairro mesmo. Pessoal, a gente está falando de uma prova UCI. A Velta, que é inclusive conhecida também por ter a sua organização muito bagunçada. E por que não uma segunda divisão entre as três voltas do ano, até então está fazendo jus a essa fama ruim que tem. Olha só a imagem dos comissários lá conversando com o público e espectadores que estava ali na meta, na meta intermediária, né? Para ver quem passou em primeiro na linha. Coisa de realmente de bairro. Quem venceu a segunda etapa foi Andréas Colom, da Lotum Destin. Depois veio Karim Groves, da Alpecin. E na terceira colocação, o Andréa Vendram, da AGDZ. E aí, quem ficou com a liderança na segunda etapa, quem pegou a camisa vermelha, foi o italiano Andréa Piccolo, da equipe EF Education. Que foi ontem, segunda etapa. Bom, vamos então para a terceira etapa. Chegada ao alto. Vamos conferir aqui quantos quilômetros foram a terceira etapa. 158 quilômetros. Duas montanhas. Uma classificação 1. As duas, na verdade, classificação 1. E grande expectativa para saber se ia ter mudanças na camisa vermelha, na liderança. Uma etapa que aparentemente poderia ser para o Primos Hobbit, da Jumbo. Que não eram montanhas para separar. Todo mundo está fresco ainda, com as pernas muito boas. Então, tinha essa expectativa ali da Jumbo controlar a etapa para levar para o Hobbit vencer. Não necessariamente pegar a camisa, mas vencer. No começo da etapa de hoje, na terceira etapa, saiu uma fuga com 11 ciclistas. Ao longo da prova, esses ciclistas foram se espatifando até chegar ao final, mais próximo do final, com 3 ciclistas. Teve alguns ataques a poucos quilômetros da chegada. Quando a fuga foi neutralizada, o Sep Kanz atacou. Até achou-se, nossa, o Sep Kanz atacando para tentar vencer a etapa. Nisso, o Mark Soller, que é o atleta da UAE, que vem com dois bons escaladores, que é o João Almeida e também o Juan Ayuso. Nessa questão do Sep Kanz atacar, o Mark Soller saltou no Sep Kanz para tentar neutralizar a fuga. O João Almeida, que é um dos líderes da UAE para essa volta, cortou. A gente até brincou aqui, falou que começou o João Almeida a perseguir, para tentar tirar tempo na classificação geral, porque o João Almeida frequentemente tem um dia ruim logo no começo das grandes voltas, o que faz com que ele fique perseguindo depois um pódio ao longo dos dias que vem. Mas ele conseguiu se recuperar, se reconectou no pelotão. Nesse caso, quem tomou um grande prejuízo hoje foi o Geron Thomas, o atleta da Indus, que, como eu falei anteriormente, é um dos candidatos, era, acredito eu, um dos candidatos à vitória na classificação geral. Hoje tomou um bom atraso aqui, de mais ou menos 47 segundos. Chegou, inclusive, junto com o Ega Bernal. A gente sabe que o Ega Bernal ainda vem se recuperando daquela queda, daquele acidente que ele sofreu no começo de 2022, lá na Colômbia. E aí o Geron Thomas tomou bastante tempo hoje. Acredito que não tenha muitas chances mais na classificação geral e acredito que ele vá tentar vencer etapas agora. A gente sabe que toda vez que um escalador toma bastante tempo, ele fica mais livre durante as etapas de montanha para tentar vencer a etapa em si, porque ele deixa de ameaçar a classificação geral. que, inclusive, quem declarou abertamente que não se encontra tão bem na Vuelta é a Holanda, e falou que hoje, propositalmente, ele ia tirar o pé na subida para tomar tempo e tentar, à frente, nas etapas de montanha que está por vir, vencer etapas, já que ele não tem condições de brigar por uma disputa da classificação geral. Mas aí, voltando lá na frente, o Sapkans atacou, o Mark Soller saltou, lá atrás a Quick Step veio buscando, engoliu os dois novamente, aí o Mark Soller deu um ataque para tentar sair, novamente o pelotão buscou isso daí e neutralizou qualquer tentativa de fuga e vitória na etapa. Um detalhe interessante, essa que era a etapa que eu falei para o Roglic vencer, vamos para a chegada pelo pelotão, a base ali dos escaladores, o Vingengar, Roglic, o, vamos olhar aqui certinho quem não tomou tempo hoje, veio para a chegada, Vingengar, o Ayuso, o Roglic, o Mark Soller, o Henrique Mas, o Martínez, João Almeida, o Alexander Vlasov, enfim, o Keldemann, deu um grupo de dez atletas para a chegada, onze atletas para a chegada, e o Henrique estava muito bem posicionado, já estava ali entre os primeiros colocados no bloco. O Roglic, que na minha opinião era o candidato para vencer naquele cenário que a gente sabe que o Roglic tem um bom arremate de grande montanha, esprintar entre os escaladores, o Roglic tem isso como um ponto muito forte, o Henrique deu uma acelerada, pegou a ponta e o Roglic pegou o Roglic no contrapé lá atrás, mal posicionado atrás dos dois atletas da UAE, abriu um gap, o Vingengar saltou no Henrique, chegou no Henrique, o Henrique deu uma cutucada novamente e venceu a etapa. Já já eu volto aqui para falar para vocês a minha opinião sobre essa chegada e tal. Agora vamos falar do Henrique pós vencer a etapa, que inclusive com um pouquinho de... Aquele jeito Henrique de ser, a gente sabe que o Henrique às vezes exagera nas expressões dele, sempre bateu no peito, travou o queixo, demonstrou um pouquinho de arrogância, eu acho que foi um pouquinho desnecessário, todo aquele ímpeto dele, a gente está apenas na terceira etapa. Passada a linha de chegadas, 50, 70 metros para frente, era chegada ao alto, a estrada acabava, ele era descendo, era uma descidinha, logo à frente estavam os repórteres e os staffs das equipes e ele não freou, parece que uma staff da equipe Arquer foi tentar ajudar ele a parar, os dois caíram, o Henrique na hora se machucou, levantou todo ensanguentado, parecia até que era algo bem grave o que tinha acontecido. A mulher que foi tentar ajudar ele a parar, diminuir a velocidade, eu dei uma pesquisada na internet, parece que ela fraturou o braço. O Henrique, nada muito aconteceu, apesar da imagem ser bastante forte, ele teve um machucado na cabeça, depois ele foi para o rolo, deu uma entrevista, o sangue já tinha sido limpo, contido, estava tudo tranquilo, mas algumas pessoas falam que ele foi arrogante demais e que não precisava ter ficado batendo no peito por 20 metros, que ele poderia ter freado. Eu particularmente acho que o espaço que deixaram para frear foi muito curto, tinha muita gente naquele espaço e ainda mais que era algo descendo. Acho que a organização poderia ter colocado aquela chegada 100 metros para trás, isso teria evitado esse acidente logo após a chegada, mas o fato é que o vencedor do dia e o atual líder da Vuelta Espanha acabou tendo esse dia, essa situação, vivendo essa situação logo após a chegada. Ou seja, mais um erro, mais algo caótico acontecendo dentro da Vuelta, foram três etapas até agora e foram três dias de muitas histórias para contar. Um detalhe, antes da chegada passou uma tempestade ali na linha de chegada, vou colocar vídeos aqui para vocês, barracas voando, um monte de coisa, um caos total, a tempestade passou, abriu o tempo, os caras chegaram em paz sem nenhum imprevisto, mas aí o Renko acaba protagonizando essa queda logo após a sua vitória. Voltando então agora para o comentário que eu penso sobre a chegada em si, eu acho que o Roglic estava lá atrás tentando se posicionar para abrir o sprint vindo de trás, passar mais rápido pelos ponteiros, é uma estratégia, e ele foi surpreendido pelo Renko que acelerou antes do que o Roglic. Não acredito que o Roglic esteja mal ainda, não acho que isso é uma demonstração de força ou de fraqueza do Roglic. O Wienger aqui acabou respondendo, talvez se o Wienger estivesse esperando o Renko dar esse ataque para tentar a vitória, ele poderia ter neutralizado essa chegada? Sim, mas também a gente sabe que o Wienger está longe de ser um bom sprinter entre os escaladores, muito longe disso. E agora, Renko, líder. Soldar o Kickstep, a gente sabe que não tem uma equipe tão forte para trabalhar, por exemplo, como uma UAE, como uma, muito menos né, como uma Jumbo ou como uma Ineos. E o Renko fica sozinho muito cedo na etapa. Junto com... O pior cenário para o Renko, na verdade, eu não acho nem o fato dele estar sozinho. Eu acho que o pior cenário é a questão dele ter que correr basicamente atrás de dois atletas de um mesmo time, que é o Roglic e o Wienger. É difícil, pessoal, você correr atrás de dois, tá? Se corre atrás de um, neutraliza, o outro vem na roda e vai acelerar, né? Ou então ele pode tentar atacar para tentar largar um dos dois, ele pode não conseguir tomar um contra. Eu vejo a situação do Renko com a camisa de líder um pouco delicada por essa situação. O que pode amenizar essa questão do Renko é o seguinte. É se, por um acaso, naturalmente selecionar um desses dois, o Roglic ou o Wienger, a tomar tempo sem o Renko precisar se movimentar muito com a movimentação de outros adversários, né? E aí ele passa a cuidar só de um. Porque se a Jumbo colocar para rodar, os dois começarem a atacar em cima do Renko, ele com certeza vai ter uma vida muito difícil nas próximas semanas. Não necessariamente por falta de pernas em si, mas porque ele tem que correr atrás de dois. A gente viu o Pogatia fazendo isso no ano passado, em 2022, também com o Roglic, com o Wienger e até mesmo com o Volt atacando e ele queimou as pernas e tomou muito tempo naqueles dias, tá? Então, eu acho que o Renko tem uma vida bastante difícil. Algumas pessoas até comentaram assim, ah, mas a gente já viu esse filme acontecer antes, né? O Wienger e o Roglic cozinhando os caras ali, dando chegadinha, dando chegadinha e nas etapas de montanha longa ou terceira semana, que é muita montanha dura, em altitude, eles venceram. Eu penso o seguinte, eu acho que não tem como comparar, por exemplo, o que a gente viu o Pogatia fazendo com o Wienger com o que o Renko fez hoje. São situações bem distintas. A gente via o Pogatia atacando ali, faltando um quilômetro, até um quilômetro e meio para a chegada, porque ele precisava colocar um tempinho. Hoje, alguém tinha que vencer a prova, alguém tinha que vencer a etapa. E aí, o Renko foi o que se predispôs a atacar, faltando ali 250, 300 metros para a chegada. Poderia ter sido o João Almeida, poderia ter sido o próprio Roglic, mas que não necessariamente está repetindo o mesmo cenário que o Pogatia fez ou tentou fazer com o Wienger no Tour de France. Tem muita coisa para rolar ainda, eu vejo essa vitória do Renko como uma vitória normal. Ele que trabalhou bastante sprint, porque a gente sabe que ele era um ciclista bem lento, comparado com outros escaladores, e está usufruindo a sua dedicação nessa capacidade específica. Mas não vejo ele como um Pogatia e muito menos como um candidato seríssimo já para a vitória na classificação geral. Como sabemos, e não é clichê, tem muita coisa para acontecer ainda. E eu acho até que o Renko tem uma vida muito difícil hoje. Repito, amanhã pode ser que um dos dois da Jumbo tenha problema, e aí a vida do Renko pode ficar um pouquinho menos difícil. Mas não fácil, né? Classificação geral então da volta. Primeiro deixa eu passar aqui para vocês como é que ficou a etapa hoje então. O Renko vencedor. O Wienger conquistou a segunda colocação. O Juan Euso conquistou a terceira colocação. O Roglic em quarto. O Mark Soller em quinto. O Henrique Mas em sexto. Lenin Martínez em sétimo. O Siam, eu não vou pronunciar esse nome, em oitavo. O João Almeida em nono. E o Vlaskov em décimo. Na classificação geral fica o Renko em primeiro. O Henrique Mas em segundo. O Martínez em terceiro. O Wienger em quarto. O pessoal pode perguntar assim. Ah, mas por que que o Wienger que chegou em segundo hoje. Teve até bonificação que está apenas na quarta colocação. Hoje é 31 segundos atrás do líder Renko. Por causa do contrarrelógio lá na primeira etapa. Quando a Jumbo tomou 32 segundos do campeão. Que foi a DSM. E 26 segundos naquela situação da Quickstep. Que hoje o Renko colocou 4 segundos no Wienger. Então essa diferença foi para 31 segundos. Tá bom? Bom, então é tudo isso que aconteceu na Vojota até então. Três etapas aqui resumidas para você. Vou deixar novamente o convite. Se você gostou da forma como eu trouxe esse conteúdo. Das minhas opiniões. Se inscreva no nosso canal. Deixa aqui o seu comentário no vídeo. Estarei lendo todos os comentários. E assim que der eu posso estar respondendo também. Um grande abraço e até a próxima etapa. Tchau, tchau. Tchau, tchau.